Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje eu quero falar aqui das Armitias de Starfield Cinco arminhas que eu acho bem bacana e que você pode ter perdido aí E que são legais de você pegar, né? Vamos falar aqui de algumas delas, tá? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal, né? Clique aí na descrição pra você participar pra concorrer a um Playstation 5 ou o valor dele E também a um Nintendo Switch Lite E vambora pro vídeo Então, a primeira que a gente tem aqui, ela não é algo muito difícil de conseguir porque você compra ela Mas, talvez você não encontre esse vendedor E também, né? Você precisa fazer uma quest para ter esse vendedor Isso porque você tem que entrar na União das Colônias, né? United Colonies E seguir a linha de quest deles ali Até o momento que tu vai chegar num laboratório que fica lá em Marte Se você já passou por esta quest, por exemplo, né? Você pode ir lá pra Marte, né? E você vai ter base da DCT É nesse local aí que você vai entrar, você vai seguir reto E no caminho lá embaixo, ali à esquerda, você vai encontrar um cara ali mexendo nas coisas, né? Simplesmente ele vai estar ali, né? Pra vender Ele vai falar com você umas coisas, etc E aí você vai poder comprar a dádiva do vampiro, né? É porque que eu estou falando dessa arma no meio de tantas armas que são vendidas ali É porque ela tem algo interessante que eu, pelo menos até agora, não encontrei em outra arma, né? Que é o roubo de cura Que é a chance de humanos concederem kits médicos extras quando eles falecem Tá? Além dela ter mira laser, silenciador, etc Né? Uns mods bem bacana Que, pelo que eu vi, né? O reset algumas vezes é fixo Então, deve ser igual pra todo mundo Mas esse roubo de cura é interessante, né? Mas, assim, eu não entendi 100% como ele funciona, né? Porque, assim, os humanos têm chances de concederem kits médicos extras ao morrerem Eu peguei, derrotei um inimigo, por exemplo Ele dropou dois kits médicos Eu falei, será que o inimigo já tem que ter um kit médico guardado, né? E aí ele dropa um extra Só que um outro inimigo que eu derrotei Ele dropou só um kit médico E, assim, as chances são um pouco baixas Então, geralmente você vai invadir um acampamento Talvez você drope dois, três extras kits médicos ali dos inimigos, né? Mas eu ainda não sei se inimigos que são aleatórios, assim O Manos tem chance de dropar kit médico Mesmo se ele não tiver Ou se ele precisa ter um no inventário, tá? Aí fica essa questão Porque aí pode ter a chance de dobrar Caso ele tenha um no inventário Mas, né? De qualquer forma, você vai dropar kit médico aí a mais O que pode ser interessante E ela é muito boa, cara Ela é muito boa, tem a cadência boa Tem quantidade de bala muito boa Então vale a pena aí você utilizá-la, né? E é bem facinho de comprar Só tem que liberar o Mufunfis Nós temos uma katana braba aqui Que é executor do sindicato Quanto menos armadura você tem Você dá mais dano Então depende da sua build aí E também aplica aleatoriamente Um efeito de sangramento no inimigo Né? É bem bacana essa katana Ela tem uma visão maneira, né? Pra quem curte as builds próximas aí no game Pra você pegar Existem duas formas A primeira delas é você fazer Na quest da Ryujin Industries Que você vai lá pra Neon Abrir essa linha de quests Tem um guia aí dos principais grupos De Starfield, né? Tanto a United Colonies quanto essa É um dos principais grupos É mais detalhado lá pra você começar a quest Mas é bem fácil, né? Mas se você não começou Não tem problema, né? Você vai ali em Neon Ficar de em frente pro Emporio E você vai entrar na porta Que tá do lado oposto do Emporio, né? Chegando lá você vai encontrar Esse lugarzinho aí Que tem um logozinho diferente, né? E vai ter uma recepcionista ali Você pode furtar dela ali Um cartão de acesso do sindicato E aí você vai abrir a porta E ali vai ter tipo um armário falso Onde você pode entrar no sindicato Eles não me atacaram aqui O que eu achei estranho Por ter entrado desta forma, né? Mas vai ter a porta ali fechada Você vai ter que subir por cima Se você for fazer a quest ali da Ryujin Essa porta vai tá aberta Mas tranquilo Você passa por cima E lá no meio Você vai encontrar um estojozão com ela Você pode furtar, né? Sem você entrar em treta nem nada Ou você pode descer o sarrafo Nos inimigos que estão aqui E pegar esta katana única E bem bacana, né? Com visual bem massa Nós temos a XM2311 Embora ela não seja lendária Nem nada Ela tem um valor interessante, né? Ela tem um visual bacana E ela vem com silenciador aí Perfura blindagem e tal É bacaninha, né? E a quest ao redor dela é bem legal Você vai para Paradiso, né? Que fica lá no sistema de porrima Cara, eu nunca tanco o nome desse sistema solar Me desculpe, mas é a quinta série, né? E aí você vai descer Você vai entrar na área de segurança Que tem ali Quando você chegar Às vezes você já meio que vai ativar a quest Só de você entrar na órbita Porque vai ter uma nave ali incomunicável Mas você desce e fala com o cara Que tá lá embaixo, né? Ele fica naquela área de segurança ali Ele é tipo o chefe E aí ele vai te falar Que não consegue comunicação com a nave E etc e tal Cara, essa quest é bem bacana, tá? De vocês fazerem Ela é interessante Eu achei ela legal assim Então você pode fazer essa quest aí E no final dela Simplesmente seguindo a linha normal de quests aí Eu decidi comprar o negócio Que precisava comprar lá Você gasta vinte e poucos mil créditos Inclusive Mas eu acredito que o final Deve ser o mesmo, tá? Mas na dúvida faça isso E aí você vai pegar no final A XM2311 Que é essa pistolinha brabíssima aí Bem bacana visualmente Também Nós temos aqui A castigador Que também é bem bacana, né? Ela tem um visual Muito único, inclusive, né? Além de ser uma arma lendária Que você vai ganhar Pra você ganhar ela Você precisa fazer a quest Da Crimson Fleet, né? Dos piratas Pra você entrar nos piratas Você precisa Ou cometer algum crime ali Em Atlântida Na cidade de Atlântida Você vai ser oferecido A oportunidade, né? De tentar entrar lá Ou você entra na união Das colônias na UC Que também fica lá em Atlântida E eventualmente A quest dos piratas Vai abrir pra você Se não me engano É a terceira ou quarta quest Que você finalizar Você vai ser recompensado Com a castigador, né? Ela tem pouca munição Mas, cara Ela dá muito dano Porque ela tira vários Negocinhos de uma vez Com a mira ativa ali, por exemplo Eu acho ela bem legal E ela tem um potencial Bem bacana ali O problema é que você vai ficar Recarregando pra caramba ela A outra que nós temos Que você pode perder Se você estiver fazendo A quest dos piratas É a assombração Quer dizer Você pode perder Mas é difícil você perder, né? Isso porque Eu não tenho nem mais Eu peguei ali na internet Tem uma quest, né? Não vou falar muito Porque é bacana E é spoilers Que você vai ter que Pegar um item Ali E tipo Essa arma vai estar Literalmente em cima do item Então dificilmente Você não vai ter pego ela, né? E ela é perdível Até onde eu vi Não dá pra voltar nesse local, tá? Então Você vai pegar ela Quando você estiver fazendo a quest Dos piratão ali Da tropa escarlate E aí você vai pegar ela, né? Ela é bem forte, cara Eu achei ela muito boa Mesmo ela não tendo um dano muito alto, cara Ela tem muito Assim, o carregador dela Demora muito a acabar Então tipo Você dá uma saravada ali Que, cara Você detona o inimigo Ela é muito boa Além dela ser bem leve, né? E poder causar sangramento Ela é uma lendária Que eu acho bem bacana E eu tô utilizando ela bastante Ela é bem divertida De se usar Então não perca Quando você for fazer A quest aí Dos caras Escarlate Brabo E por último Nós temos A Assassino Descontente Que é um rifle ali Ela tem efeitos bem bacanas E até onde eu vi Eles não mudam Então Você vai pegar a mesma arma Que que eu Ela tem a chance De desmoralizar Mas tem 15% a mais De dano de mirar Mais 10% de dano Contra humanos O que é muito bom Você fica ali Naquele high ground E você detona Com os inimigos Com ela Pra você pegar ela A gente vai viajar Pra cidade de Aquila City Que fica no sistema De Cheyenne Que é uma das cidades Grandes do jogo ali E a gente Seguindo o caminho ali Chegando na cidade Você vai encontrar Uma lojinha Você vai virar A esquerda Dessa lojinha aí Você vai encontrar Duas pessoas discutindo Você vai ouvir A conversa ali E vai dar início A linha de quest É uma linha de quest Um tanto longa Assim não é mega longa Não Mas é uma side quest Assim mais encorpada Você tem que fazer Algumas coisinhas lá É meio bacaninha Assim Mas a história Eu não achei Enfim Mas ela pelo menos Te prende até o final Mas no fim Você vai ser recompensada Com essa ermite aí Que é o Assassin No Descontent Ela é bem bacana Muito boa Principalmente quando você Chega ali no negócio Você pega ali E fica lá em cima No high ground Só piu 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 Derrotando os inimigos Na alegria de viver Muito dano né Principalmente porque Ela combina com a mira E a maioria dos inimigos Que se enfrenta São humanos também Então É legal Causa bastante dano E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreve aí no canal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovs Até a próxima E tchau E tchau